A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, isso foi mais fácil de estar prevendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, resistência inimiga. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu esqueci de equipar o número 19. Vamos lá. O cara pediu para eu equipar e acabei escolhendo normal mesmo. Força do hábito. Caramba, vacilo. Eu realmente esqueci de botar o custom 2 do 19. Ai. Ai. O cara pediu para eu equipar e acabei escolher. O cara pediu para eu equipar e acabei escolher. O cara pediu para eu equipar. O cara pediu para eu equipar. Vamos lá. Vamos lá. Estou aqui. Droga, ele me acertou com o Kiko. Não, 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 não. Acho que a minha ideia não fica muito quebrada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.